Fala filotes, eu sou o Kalil e você está no canal GamerLiuGames, seja muito bem vindo, obrigado por vir e ó, já se acomoda que hoje nós voltamos com God of War, Ragnarok e mais uma dica cabeluda, mano, é, nesse vídeo eu vou te mostrar onde encontrar os materiais necessários para upar o nível das lâminas do caos ao máximo. Próximo, ontem eu mostrei para vocês, né, sobre como você conseguir fazer a mesma coisa, né, só que com o machado Leviathan, aliás, o cardzinho está passando aqui em cima, quem não viu e precisar da dica, só ir lá dar uma olhada, né, e hoje nós vamos falar da Lâmina do Caos. Caso, né, você não saiba todas as peças nesse jogo, sejam elas armaduras, armas, elas podem chegar no máximo no nível 9, que é o nível extremo delas. Seguindo a história do jogo, normalmente, tá, você vai conseguir alcançar até o nível 6 das lâminas, mas vai por mim, mano, existem desafios que vão exigir de você o nível máximo e bastante familiaridade com o jogo. Então, sim, eleve o nível de tudo. Para chegar no nível 7, 8 e 9, você precisa encontrar o material de nome Chamas do Caos. E logo mais à frente eu vou te mostrar, né, te apontar quais as localizações. Eu peço que, se possível, você compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, né, se você tem um amigo, um colega que curte e tá jogando God of War Ragnarok, mano, manda o vídeo pro cara. Você vai ajudar o canal, você vai ajudar o Liu e todo mundo sai feliz, né. Avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal pra ajudar o meu trabalho, né, e ter acesso a um grupo onde você vai trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas diretamente, né. Meu, é um valor muito pequenininho, você paga um cafezinho pro Liu todo mês e ajuda muito a gente, beleza? Tudo pronto? Bora pro vídeo, então. Bom, a primeira das três últimas Chamas do Caos, você consegue em Muspelheim, fazendo as primeiras seis provas do Crisol, tá. Caso você ainda não tenha visto, existe um vídeo aqui no canal onde eu fiz todas elas, apanhei bastante, mas deu bom, tá. Existem bem mais que seis provações, tá, são provas bem legais de se fazer, você põe a prova mesmo ali, se você tá familiarizado com os comandos do game ou não. Mas depois de um tempo até cansam porque é bem repetitivo, tá, todavia elas são legais, tá. Faz os seis primeiros e a recompensa vai ser uma Chama do Caos, te permitindo upar as lâminas ao nível 7. Pra upar a lâmina ao nível 8, vai ser necessário você enfrentar um Berserker. Os Berserker, eles são de longe os inimigos mais cabreiros do jogo, são os que no jogo de 2018 tínhamos como Valkyrias, né. Aqui eles substituíram elas por esses caras. Essa luta em questão, ela é complicada, mas dá pra vencer, tá. Nesse caso em específico, você precisa derrotar o Berserker que está no reino de Vanaheim, exatamente nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês no mapa, tá vendo aí. Diferente dos Berserkers lá no Machado Leviatã, né, o Berserker daqui vai dropar pra você o item das lâminas sozinho. No outro vídeo você tinha que lutar contra três, né. Aqui não, aqui é um só, tá, então é mais de boa do que o último, mas não se engane, tá, que ele também bate muito. Derrotou o cara, pega uma outra chama do caos pra upar agora as lâminas ao nível 8. A última chama do caos, pessoal, é um pouco mais chatinha de conseguir, mas não é difícil, é só demorado mesmo, tá. Existe um item que chama Faísca do Caos. Quando você consegue reunir seis dessas Faíscas, elas se transformam automaticamente em uma chama do caos pra você finalmente poder upar as lâminas no nível máximo. Pra conseguir essas Faíscas, é necessário você fechar seis buracos de Draug. Se você tá jogando o game há algum tempo, certamente você já trombou com os mini bosses Draugers que saem de uma cratera no chão, tá ligado. Eles são bem chatinhos, né, e putz, mano, não tem como você não lembrar se você já passou por um deles, né. Cada um desses mini bosses Draugers que dropa, né, dessa cratera e tal, enfim, ele vai dropar também uma Faísca assim que você derrotar, beleza. Então você precisa detonar seis desses caras pra poder então ter a última chama do caos e assim upar definitivo, tá. Eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho a localização dos seis buracos, né, dos seis Draugs que vão emergir aí dessa cratera, beleza. Antes de tudo, é importante que eu explique uma coisa pra vocês, pessoal. Como eu já fiz, né, praticamente todos eles, eu não consigo mostrar no mapa o ícone, beleza, dessas tocas de Draug, beleza. O primeiro deles eu vou mostrar pra vocês aqui em Svartalfheim, beleza, o reino dos anões. Quando você chega nesse reino, você vai chegar aqui embaixo e aí você vai passando por aqui, por aqui, por aqui e tal. Depois que você resgata o tir, quem já jogou tá ligado, você pega um... como é que... não é uma canoa, mano, um bagulho que você vai puxando pela mão e você vem por aqui, vem, 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 vem e volta pra cá, pra esse portal, pra encerrar a missão, beleza. O que você vai fazer é o contrário agora. Você chegando aqui no início, neste portal, você vem pra cá, pega de novo aquele bagulho e vai passando pela água, ok? Até chegar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. E ele vai tá bem próximo a esse portal místico. Sabe aquele... quem já fez a missão do próprio Tir, tá ligado que a gente arromba, né, uma porta enorme. E no caminho, a gente tromba com umas três, quatro portas daquela, certo? É numa delas que você vai encontrar. Pessoal, a segunda toca de Draugr, ela fica aqui na cratera, que é aquela região cheia de coisa pra fazer em Vanaheim, tá ligado? É, bem aqui em cima, nesse portal que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, tá vendo? É o lugar onde você precisa vir. Pelo menos é um atalho que você pode pegar, tá? Ou você vem nesse aqui e pega o barquinho, ou você vem nesse aqui. O lugar que a gente tem que chegar é aqui, ó, tá ligado? É bem nesse lugar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, segue o caminho que eu tô fazendo. Pega o bote. E vai pra doca, que tá do outro lado. Sobe a escada, esquerda e esquerda de novo. Ó, é aqui, tá vendo? Aqui eu já fiz, né, então ela aparece assim já, ó. Cauterizada. Cauterizada. Beleza? Mas é aqui que vai aparecer. A terceira, né, a terceira toca aí, enfim, o buraco do Draugr, está em Midgard, tá? Aqui você pode pegar como atalho, a gente tá no Lago dos Nove, tá ligado? E você pode pegar esse portal aqui que eu tô mostrando aqui, ó, como atalho. Beleza? Chegando lá, pega os lobos, a freia lindona e vai, mano. Segue esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, aqui... Deixa eu só lembrar se é ali embaixo... Não, não é. Então é aqui em cima, ó. É isso aí mesmo, ó. Aqui em cima. Tá vendo aí? É aqui. O próximo vai estar em Alfheim, no reino dos elfos. Ó, bem aqui, nesse pedacinho, ó. Tá vendo aqui? É nesse lugar aqui. Vamos lá. Eu peguei como atalho esse portal aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Beleza? Que fica facinho pra chegar lá. Eu peguei como atalho esse, ó. Não. Vamos lá. Prontinho. Só subir aqui. E tá ali, ó. Na hora que você chegar aqui, já vai dropar pra você o inimigo. Desce a lenha nele. O próximo vai estar bem aqui, ó. Na Torre de Vigia. Em Svartalfheim, no Reino dos Anões. Olha aí, ó. A Torre de Vigia, tá vendo? Você pode usar como atalho esse portal. Beleza. Saindo do portal, você vem pra esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Bem aqui, vai dropar o Draugr sem vergonha. A próxima fenda, buraco, enfim, de Draugr, galera, tá em Vanaheim, o Reino dos Vanir. Bem nesse ponto, nesse portal que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Por que pra mim tá como portal desconhecido? Pra você também vai estar, se você tiver terminado o jogo e depois foi falar com o Ratatoskir, né, aquele esquilo da árvore. Ele, basicamente, ele vai te dar algumas sementes que vai permitir você abrir alguns portões em lugares onde antes você não tinha acesso, tá? Então, vamos liberar. Beleza. Agora eu consigo. Bora. Beleza. Saindo do portal, você só precisa seguir o caminho que eu vou fazer aqui. E por sorte, esse Draugr, né, dessa fenda, eu não matei, cara. Então, vai dar pra gente poder lutar aqui e ver, né, como último item a chama em questão sendo recebida, coletada, dropada e tal. Galera, um detalhe. Esse mapa, quem tá ligado, sabe que ele tem um lance de dia e noite, né? Você consegue mudar aí o tempo nele. Eu tô fazendo de dia, tá? Se você encontrar alguma barreira que te impeça de passar por algum lugar que eu tô indo, é só você deixar ele de dia. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez eu consigo dar cabo desses caras. Já sei aqui, ó. Vamos ver se dessa vez. Vamos lá Abraço E vamos lá Cadê? Pronto galera, tá aí A chama do caos A última que nós Precisávamos pra upar A nossa belezinha No nível máximo Com certeza você vai Fazer o rebento Assim que sair um NG+, ou se você tiver Coisas pra fazer ainda no mapa No momento que você estiver completando Essas quests, tudo que eu mostrei Ainda vai ter muita coisa pra você bater gostoso Então é isso Espero que essa dica tenha ajudado Se ajudou, não se esqueça de compartilhar o conteúdo Que é importante, deixar o seu like se você Ainda não deixou E repito, avalie a possibilidade De se tornar um membro do canal Pra gente ter aquele contato direto E você ajudar o meu trabalho Todo mês Com um valor pequenininho Tá? Obrigado por tudo Um beijo no seu coração Até a próxima se Deus quiser Valeu Valeu Legenda por Sônia Ruberti